Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte, lembrando que nós estamos aí, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, Cães de Cada aí, que é uma beleza. Então, um abraço para o meu amigo Daniel, lá do Supermercado Avenida, sempre não perde um programa Show do Esporte. Só o ameriquinho está bem, viu? O ameriquinho dele está bem, que está uma beleza. Um abraço também para o meu amigo Carlos Alberto Xavier, grande Xavier, também americano. Tem que falar no América, tem que falar no Carlos Alberto Xavier, né? Um abraço para você, meu irmão. Obrigado sempre aí pela audiência, pela sintonia no programa Show do Esporte, tá certo? Eu quero mandar um beijo super especial para minha esposa, porque não tive a oportunidade, né, Cotia Varenga, de dia dos namorados, estar aqui fazendo o programa, mas mandando um grande beijo para minha esposa Cíntia Maria Ferraz. Obrigado, né? Obrigado você ter entrado aí na minha vida. Um grande beijo no seu coração, em nome da Cíntia, mandar um abraço especial a todos os namorados. Porque mesmo quando você casa, né, caboclo, você tem que continuar namorado, porque tem cara que casa, e aí depois que casa, pronto, acaba o romantismo. Ah, não quero mais nem saber da mulher, aquele negócio todo. Pergunta se a mulher está fazendo comida, se está fazendo isso. Calma, rapaz, você tem que dar uma folga aí para a esposa. Principalmente nesse mês de junho, que é o mês super especial, que é o dia dos namorados. Não deixe essa questão da chama da paixão terminar no relacionamento. Senão, se acabar essa chama da paixão, acaba o relacionamento. Bom, vamos então voltar a falar do campeonato quarentão. Mais uma vez aqui, agradecendo a minha amiga Adalto e justificando que convidamos, também o pessoal do panelão, que não está aqui presente. Cote, corta. Fazer que nem o Marcelo. Corta pra mim, corta pra mim, Cote. Corta agora pra mim lá. Olha lá, nós tínhamos convidado lá o pessoal do panelão, que infelizmente não veio para o programa Show do Esporte. Esperamos que não tenha acontecido nada de grave com o representante do panelão e que podemos aí estar, sem dúvida alguma, trazendo nos próximos programas. O gol está ok? O gol está na ponta da linha, hein? Senão, minha amiga Adalto vai brigar comigo. O Cote vai trazer os gols aí que foram filmados no jogo de ontem, do time do Gramados contra a equipe do Santa Maria. Olha lá, o jogador foi dar uma bicicleta. Opa! O pedal ficou na mão. Espera aí, cadê? Vamos lá, essa vai ser um bicicletaço. Opa! Oi! Ele errou a bicicleta. Mas aí todo mundo ficou parado, Adalto. Está olhando, querendo rir do rapaz. Aí a bola sobra para o jogador do Gramados, que vai lá e encaixa. Faz o gol do time do Gramados. Aí o Gramados fez 1x0, depois fez 2x0. Era uma meninada também, com a Adalto, arrumou. E aí, então, foi um desses gols aí. O time do Gramados venceu a equipe do Santa Maria. Aí, mais uma chegada do time do Gramados, que a gente estava devendo os gols que foram filmados ontem. Senão, Adalto vai achar ruim que eu não passo o gol do time dele. Jogador, aí estava fácil. Aí tem que ter a calma, né, meu artilheiro? E o cara teve, né? Aí não pode perder um gol desse, não, né? Parou ali e foi lá na saída do goleirão. Fez, então, 2x0 no primeiro tempo, 2x1 no segundo, juntando os placares 4x1 para a equipe do Gramados contra a equipe do Santa Maria. E você espera que seja esse o resultado de domingo? Vai ser um jogo... Falando nisso, Adalto. Vai ser um jogo de muitos gols, como foi o primeiro? Ou você acha que vai ser aquele jogo, como foi domingo passado, 1x0? Aquele jogo, assim, de poucas oportunidades? Mas acredito eu que o futebol, ele é bonito porque ele é imprevisível, né? É verdade. Ele, assim, é logicamente que é um jogo... Vai ser um jogo de semifinal, vai ser um jogo disputado. Então, assim... É um jogo diferente? É um jogo diferente, é um jogo, né, bem disputado, bem marcado. Então, assim, aquele time que tiver a possibilidade de fazer o seu gol, ele sai na frente e já é uma grande vantagem, né? Porque o time que vai tentar o empate a qualquer curso pode tomar o contra-ataque, tomar mais gols. Então, assim, é um jogo realmente semifinal, né? Pois é, e você tocou num assunto legal que no domingo foi 1x0, jogo de poucas oportunidades. Quem rolou menos ganhou o jogo. É por aí o caminho também desse jogo contra o Panelão? É, com certeza, né? O time já tem que entrar focado, né? Que a zaga, né? Não pode errar porque se a zaga não tomar nenhum gol, né? O ataque, na hora que sobrar uma lá, se fizer, está garantida a classificação, né? É verdade. E um abraço para os meus amigos do Panelão. E no outro domingo a gente vai ter tiradetes contra a equipe do Serra Negra, né? No outro domingo a gente tem Serra Negra e ir tirar dentes. Nesse domingo agora algumas pessoas estão achando, ah, o jogo do Serra Negra e domingo não. Domingo é Panelão e a equipe do Santo Antônio, o Panelão joga pelo resultado de empate. Por ter feito a melhor campanha, foi o primeiro da chave dele. E o Santo Antônio foi o segundo da chave. Uma outra coisa que algumas pessoas me questionaram muito. Ah, o time na alta chave fez cinco pontos e o Santo Antônio fez só um e classificou. Mas isso é regulamento, né, Adalto? Fazer o quê? Infelizmente, dessa vez, o Santo Antônio foi prejudicado pelo regulamento. Assim, né, então, se nos próximos campeonatos, né, então, tem que haver uma mudança para, né, o regulamento de pontos corridos e tal, fazer alguma maneira, então, para que nunca aconteça igual dessa vez, né? Então, isso aí depende do regulamento, né? É, o regulamento que foi assinado pelo Santo Antônio, foi assinado todo mundo, né? Então, se discutiu essa questão do regulamento e chegou a esse denominador comum. Falar em regulamento, né, e ler e ler e regulamento, são poucos, eu sempre falo isso aqui, são poucos dirigentes que lêem regulamento, um deles é meu amigo Rogério Babal, do time de Santo Antônio, né? E ele estava falando justamente sobre essa questão da pontuação. Mas, ao dirigente de clubes, quando se fizer o regulamento, não é para pegar o regulamento, colocar lá debaixo, lá, da gaveta, lá, é para ler o regulamento, para não chegar agora e reclamar, né, Adalto? Ah, mas nós estamos sendo prejudicados. Mas você não assinou o regulamento, amigo? Então, não tem jeito. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa Show do Esporte. Quero agradecer mais uma vez, meu amigo Adalto, e na pessoa do Adalto, quero parabenizar todos do Santo Antônio, né, que dia 12 aí foi o aniversário do Clube Santo Antônio também, da União Esportiva Santo Antônio, e em nome do Adalto, eu quero agradecer a todos e parabenizar ao time maço do Santo Antônio, o mais humano aí, de muitas glórias. Adalto, obrigado por ter vindo a brilhantar do nosso programa, viu? Isso aí. Agradeço, né, Rogério, pelo convite, né? Eu estou aqui representando a equipe do Santo Antônio, e assim, eu queria deixar um abraço, né, para a torcida do Santo Antônio. Domingo nós contamos com vocês lá. Vamos encher o arquibarcaio. É isso, é um abraço para o treinador, que eu, né, que pedi para mandar um abraço para ele. Para mandar um abraço, né, para o meu filho Felipe, né, Beatriz, Carol, Ana Luíza, mandar um abraço para minha mãe, que fez aniversário no dia dos namorados, dia 12. Meu pai fez, dia 28 de maio agora, fez 80 anos, também mandar um grande abraço para ele. E assim, mandar um abraço para minha esposa, né? Então, assim, espero que domingo o Santo Antônio seja feliz, né? E você faça gol, né? E o que eu faço, o gol, né? Tá certo. Tive o prazer de ter no programa Show do Esporte de hoje, minha amiga Adalto. Ele que é artilheiro, sem dúvida alguma, e pessoa de primeira qualidade. Você vê que representando a nação do Santo Antônio, da União Esportiva Santo Antônio, que nesse último dia 12 também completou mais um ano de moito. E aqui é essa cadeira, que era reservada pelo pessoal do Panelão. Infelizmente, o pessoal não veio, não sei o que aconteceu, mas deve ter um motivo justificado. Amigos, obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos chegando ao final do nosso programa Show do Esporte nesta sexta-feira. Segunda-feira, tudo, tudo mesmo sobre Panelão e Santo Antônio, e a festa que foi o primeiro jogo da semifinal do Quarentão. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fui! Música 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 Música